Chegou o grande dia da estreia dos times feminino e masculino da seleção de Tucano na Supercopa Cisal 2022. No grupo A, a seleção de Tucano espera fazer bonito para trazer mais um título para o município. É esperado um grande número de munícipes para incentivar e apoiar a nossa seleção. A seleção de Cisal 2022. Cisal 2022. Cisal 2022. Se for fazer o bem, Deus vai te promovendo. A firma que está forte dá para sustentar. Só não sustenta aquele que vem no veneno. Está se enfrentando duas equipes. A de Kijing, vestido de vermelho, e a de Tucano, a de azul, galera. Lembrando a vocês que a equipe de Kijing tem como ídolo lá o Luva de Pedreiro, né? Então é a equipe do Luva de Pedreiro contra a equipe de Tucano aqui. Vamos ver no que vai acontecer. A equipe do Luva de Pedreiro contra a equipe de Kijing tem como ídolo lá o Luva de Pedreiro contra a equipe de Kijing tem como ídolo lá o Luva de Pedreiro. A equipe do Luva de Pedreiro. É o Luva de Pedreiro contra a equipe de Kijing tem como ídolo lá o Luva de Pedreiro contra a equipe de Kijing tem como ídolo lá o Luva de Pedreiro. Titi Firmeira, brincadeira, botou pela minha floresta, gozou para correr, me parece ali por tudo, o Jorofileiro está tentativo, o gol. O problema é que vai ser de bola no barulho da Bahia, seus clientes perdidos, o gol de preocupação, o mutual seria, substitui o gol da Mestre, soltando já que ele é um ponto claro, infelizmente foi escalado até as 4h15 da Flamengo, para ficar a nossa porra alto, a aberturação que os gigantes apostou no final da Sueli, ele mora e joga, nega, botou para a cana, e a solta periquita, o seu bruxo, só faltava, não tocou de merda, a aberturação de corogeados, passa o metrô de agente, o metrô de corredor, tem ação de recargo, na sua planalto do Aéreo de segunda sábado, botaram o Sepa ali para cima da atleta, a torcida ali de Kijing está irritada com esse pênalti que não foi dado, acabou o primeiro tempo aqui, 0x0, o Kijing e Tucana aí, futebol feminino, agora vamos ver aqui as torcidas organizadas, tanto da menina quanto do menino, e vamos ver aí, aí galera de Tucana aí, vamos chegar, vamos chegar na torcida, Kijing, eu acho que Kijing está jogando melhor, já teve oportunidade de gol, tá ligado? Foi por pouco que Kijing não fez o gol, mas é isso aí, vou mostrar para vocês a torcida aqui, a participação da nossa dozeira mãe, ela que não foi o que está no mundo, com questões burocráticas, mas aqui, vamos colocar a sua expectativa para o segundo tempo, dizer que a pessoa só se domina com esses meninos, bom, o segundo tempo eu espero que seja muito bom, o primeiro tempo foi até bom, criaram bem, se não conseguiram o que traduzar, eu espero que nesse segundo tempo, elas consigam, se Deus quiser, chegar ao gol, por isso que infelizmente, eu e a Paulinha, mesmo com o problema de documentação, ficarem falando do campeonato, não é nem fora de ver, só que eu estou falando do campeonato, com os documentos aí, e é por isso. a equipe, a equipe do Cisal, deveria ser um pouco mais traducida, em relação a isso, mas, tira uma oportunidade, para as atletas atuarem, agradecer a participação da Rain, ela que está na torcida aí, para a canção, e receber a Rain, assim, é isso. Aqui, bola, aqui, bola! É o ombro já rolando aí! É o ombro já rolando aí! É o ombro já rolando aí! Que giga e sai na frente, hein? O time do Luva do Pedreiro, sai na frente de Tucano, galera! A torcida aqui, toda feliz, por esse gol aí, da atacante, que acabou fazendo o gol, na equipe de Tucano. Luva de Pedreiro aí, na frente. Essa parte aqui, essa parte aqui é Tucano, galera. Substituição agora, na equipe de Tucano aí, entrando o número 17, saindo o número 7. Tucano aí na desvantagem, perdendo de 1 a 0. A equipe aí do Luva de Pedreiro, né, que indigência aí. Você viu a comemoração da torcida, toda empolgada? Sim! respeita! Bora, 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 bora. Lembrando a vocês que daqui a pouco tem um jogo masculino. A seleção de Tucano contra a seleção de Kijing. A equipe de Tucano já tá aqui do lado de fora, doidinho pra entrar, só esperando acabar essa partida aqui, beleza? Vem comigo! Por incrível que pareça, pênalti agora, galera. Pênalti pra equipe de Tucano. Tucano, vamos ver agora aqui, essa partida de pênalti. O Zizinho sai em abrante, vem o Lala pra chegar o empate, vem o Lala e tem Bruna, Bruna tá no círculo, muito boa essa goleira, vai ordenar, e lá vai lá na tensão, dois metros de azul, a tensão! Atenção! Atenção! Um a um! Um a um é que! Segura que agora tá um a um! A camiseta? Essa nova jogou, essa nova jogou, essa nova jogou. Essa nova jogou. E a 10, produto que é isso? Essa nova parece homem, jogou. Parece homem, é, velho. Deixa chutar, joga demais essa nova aí do Kijing, maluco. Rapaz, ela driblou ali, a zagueira que parecia, a 9 mesmo. Melhor que Davidson. Falta perigosa agora, galera, pra equipe de Kijing bater. Teve, acabou, teve uma falta aqui, a 9 bateu, passou perto. Agora essa falta é mais próxima. Se liga só. Tá vencido, são 100 metros de distância, meu amigo. Lá vai! Uh! Olha lá! Olha lá! Bora aí, bora aí! Sincronizado! Mais uma falta perigosa, em que a 9 vai bater. Tá? Tá saindo cheiro de gol, galera. Rapaziada, a equipe de Kijing, na minha opinião, tá jogando melhor. Dizem, que essa equipe já joga há muito tempo, tá ligado? Então já tem trozamento, já joga campeonato há mais tempo, e coletivamente, é do que Kijing toda joga, tá ligado? Não tô menosprezando os jogadores de Tucano, não. Todos jogam bem, mas a seguinte é, é o entrosamento, tá ligado? Mas vamos aí, tá 1x1, o jogo tá bom, dá pra assistir. E vamos ver no que dá. É isso aí. A 11. A 11. A 11. A 11. É o placar de um a um no Municipal Marlindon. Para oferecimento do prefeito de Vivares, a cidade de Kijingue Aqui conosco o paredão Camilão Valeu, Zanzara Joga para os dois carados da rotina Bahia E a baixa da Santu de Vence Vai se projetar com a luna na meia dúzia da camisa A tentativa da vossa camisa E o capazinho do caminho Agora vai lá na minha camisa E o tempo do rio de carros negros E o capazinho do camisa Chega bem a camisinha pro rio Agora está no tricô de rio Abogadado, bota por dedo, bota por dedo Abogadado e disparado em velocidade Então com a seleção que temos Vai a 11, jaqueta número 11 E entra a jaqueta do número 22 A Carla A seleção E entra a 22 Carla Você é muito fraca Você é você Ele é um fraco Faz curso por quem? Faz curso por quem? O cantava ali Ele ainda me chamou de gorda Será? Será? Será que você vai puxar a saca? A equipe de tucano revoltado aqui, galera Eu só filmei na hora do cartão Não estava desligado Na hora que chamou de gordinha, não filmou Não estava desligado Eu já tive a oportunidade de narrar com ela Uns três finais de semana Em alguns torneias E o parça por toda a extensão Guarda a homenagem liga Virou, até já tirou Golaço do cabruco, maluco Caralho, velho Eu falei que estava saindo o cheiro de gol dessa camisa nova, velho Que jogaço Olha a torcida lá como é que está Rapaz Joga muito essa nova aí, não joga, velho? Estou comentando agora com os caras Pergunta aí, joga demais, velho 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 Sério doido Final de jogo, Kijing vai jogando no finalzinho, no Zagréscimo, galera Passa aí, levando três pontos Vem jogar na casa de Tucano e leva os seus três pontos Vamos ver aqui Pois é Joga demais, velho 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 É isso aí pessoal, é isso aí galera, Kijing passa na frente aí, ganha de 2x1, a equipe de Tucano foi guerreira, é uma equipe nova aí, mas infelizmente vai melhorando, vai melhorando né, e aí já temos equipe novas aqui em campo, vamos filmar aqui, a seleção de Tucano, eu acho que é essa de verde aqui ó. Vocês são de Kijing ou de Tucano? Tucano? Bom resultado da seleção de Kijing, futebol bem apresentado tanto do primeiro tempo, as chances que aproveitou, né, as oportunidades que foram criadas, e nesse segundo tempo, eh, Kijing foi em busca do, do, do resultado, e o objetivo foi isso aí, com o resultado dentro do campo, vencendo o adversário Tucano por 2 a 1. Pois é, agora a seleção do canense é trabalhar, trabalhar e trabalhar, trabalhar a parte, principalmente a parte de arrancada, a parte física, porque perde a parte física, que Kijing é bem mais, que explora melhor, que a seleção do canense. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.